Ó, fala que é pescador, ó, mas ó meu pescador que eu contratei, ó, ó, ó como é que a tarrafa vem recheada, ó, 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 meu Deus, não entra, não entra sem a mãe de profissional não, ó, aguenta aí, outro ajudante meu também que eu contratei aqui, eu tô pagando pra trabalhar pra mim, vai lá, vai lá, ó, só tô sentado agora, descansando, hoje eu andei, agora eu tô na fresca aqui, vou falar melhor pra vocês, eu tô na engorapari, eu tô em engorapari aqui, engorapari de pop, engorapari aqui, pra mim é engorapari, calma, só não pode ficar a noite quica de onça, mas fora isso, ó, tem uma turma lá também, ó, olha como pula peixe, Ah, tio Rogério aqui, hein, nossa senhora, olha, logo chega pulando, bora meu sussonário, cês tão muito enrolado, hein, ó, tô pagando, tô pagando meu sussonário ali, ó, ó, aí, ó, rapaz do céu, quero vida igual essa, cara, quero, ó.